Música Só controlando aqui pra ver se tá de boa Olha lá, ui Tá tudo certo aí Tamo junto galera, canal clandestino channel É nóis e diretamente da terra da tia Beth Dizendo as veias Começar mais uma novela pra macho Porque macho que é macho Leva pau Atrás Olha aí que beleza Essa é a nossa carguinha de hoje Vamos levar aquela madeirinha Sadia Mostrar aí a operação Pra vocês Como eu sei que Muitos de Muitos, vários, 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 muitos, muitos Muitos e vários de vocês aí gostam Quando a gente tá com a mão no pau né Sem Sem ficar pensando coisa errada aí hein O que a gente vai fazer? Passar umas duas cintas aí Só pra dar aquela Aquela garibada né E a gente tem que subir aqui na No negócio Vamos ver se ela foi pro lado de lá Não foi Por quê? Porque deve ter batido ali em cima Ali em algum canto Por quê? Porque acontece sempre isso Além de levar a pau atrás Ainda tem que subir em cima dele ainda É fácil? Não Será que a gente vai subir lá agora? É só um jeito de subir lá Ou senão a gente tem que Descer, tirar ela Enrolar e jogar de novo Aí essa aqui foi Eu não gosto muito de ficar fazendo isso aqui não Porque isso aqui não é muito Certo não É meio perigoso Vamos puxar ela de volta Porque se o rapaz Escorregar E cair A pessoa pode se machucar né Vamos lá de novo Mais uma vez Agora foi Duas já dá Mais duas aqui Tá chovendo Aí vocês já viram né O pau fica molhado Fica um negócio meio esquisito Fica um trem assim Meio estranho né Escorregadio Vai fazer o que? Essa aqui Vai entrar ali não Olha lá Vamos ver se vai lá Oi Foi Foi porra nenhuma Vamos tentar mais uma vez Agora foi Vamos lá A última Apesar que a gente deu sorte Porque é pouco Então lá é rapidão Pode descarregar né Também foi Eu fui na primeira E galera Ficar subindo em pau molhado É muito pau não As catracas novas Novas não Tá velha já Mas Que eu arrumei lá Na empresa Isso aqui é daquelas Massas Essa daqui é aquelas que Em vez de puxar pra cima Ela puxa pra baixo Pegou meio errado aqui Mas Acho que ela deveria fechar mais né Que vai estufar a lona Pra fora aqui Tá de boa Vai estufada mesmo Peraí então Tem alguma coisa de errado Eu fiz naquela de lá É porque eu coloquei ela Errado Zé buceta Foi Foi Lógico que foi Pegou uma chave de fenda ali E destravar ela A gente faz as cagadas Mas a gente tem que consertá-las também né Se não Só como é que faz Vai colocar o trem errado A entrada dela é por baixo Aqui ó Era óbvio né Que a entrada dela fosse Por detrás ali Fala sério Hoje estamos daquele modelo Ah entra aí Entra aí de novo Agora ficou certo Pronto Aí ó Vamos pegar mais uma que a gente tem aqui E outra daquela normal Pra gente colocar lá no fundo Isso aqui aqui Mês que vem eu fico bom nelas Isso aqui é massa porque Usa o peso do corpo né Aí que top E a diferença dessas aqui Que eu tenho que empurrar ela pra cima Então não fica apertado igual aquela lá Pronto Pronto Abrir o coralzinho lá em cima Entra aí Belezura Belezura Vamos colocar as presilhas tudo agora Baúi Como vocês sabem Ele é zerado Aqui nem tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem um buraco lá em cima lá se tem um trampinho que eu não curto é esse aqui da lona tem motora que gosta pra caramba mas ô bichão, pula não os engates dos tubos aqui eu sinto saudade da Itália esse aqui tem essa presilinha assim, os lados da Itália não você chega com ele aqui do lado, empurra ele pra baixo e ele trava acho ele bem mais prático bom, aqui já tá tudo o outro ali tá carregando bobina lá de lá já tá fechado vamos passar pro lado de cá eu recebi comentário de um rapaz aqui que começou agora no nesse ramo aí da dos caminhão e pegou um baú de lona aí pegou e mandou uma mensagem falou que quando ele foi fazer o teste não tinha experiência obviamente né, tinha começado quando ele foi fazer o teste ele ele já sabia muita coisa porque tava seguindo os vídeos né então tipo assim cara eu vi onde é que você você coloca ali a o negócio da lona ali e tudo mais ali tipo assim, aí nos testes lá da empresa lá ele se saiu muito bem né meu caraca mano, que legal muito top isso aí é gratificante eu na época que eu comecei não tinha não tinha vídeo né não tinha ninguém que fazia vídeo esse negócio assim né ensinando nem nada isso eu falo em 2008 meu canal eu abri ali em 2000 em 2010 parece e no começo era só eu fazia vídeo pros meus amigos lá da Itália né então tipo assim os primeiros vídeos ali a maioria ali é italiana depois que eu comecei a fazer em português mas não não tinha ninguém que fazia vídeo tinha alguns acho que alguns canais mas era de foto e nem era brasileiro também então isso aqui não eu não tive ninguém pra ensinar essas bostas aqui não eu lembro que o primeiro carregamento que eu fui fazer a primeira viagem minha né que a empresa lá na Itália me deu foi um baú de lona eu fui carregar umas caixas de de papelão e eu não sabia nem por onde começar a meter a mão nisso aí tipo eu cheguei lá na humildade mesmo e pedi o cara pra pô me ajuda aí porque eu não eu sou novo aí nesse nesse negócio né as travas aqui no meio não sabia como é que tirava não sabia nada 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 o cara me deu o caminhão e pronto e vai obviamente eu tinha falado que pra pegar o emprego eu tinha falado que eu sabia né deixa eu ligar ali pra gente testar as luzes aí só pra gente ver se tá tudo certo né suspensão já deu uma baixada aí a gente tá engatado as luzes laterais tá tudo boa né aí ó lá em cima tá funcionando setinha tá funcionando a placa tá aí vamos pedalar agora a gente pode começar a trabalhar a dirigir né trabalhar não que a gente já tá agarrado tirar o raivisa velho esse raivisa aqui eu usei só pra bater mesmo tá todo fodido já vou surrar ele mais um pouco depois joga ele fora vamos pegar o naveba sugar lá não sei se eu conheço ele mas pelo nome sim mas vamos ver pra que lado que é só pra gente ter uma ideia entra aí ó entra aí chulamba ah vocês que perguntam aí a internet minha internet deixa eu colocar já vou aproveitar vou colocar aqui ó a internet minha esse negocinho aqui ó essa caixinha que eu uso ela sempre eu não tenho internet em casa nem nada só usa aquilo ali né bom vamos lá ver a plaquinha aqui tá caindo vou trocar essas essas ventosas aí francisfarm é lá mesmo esse código postal aqui tá errado ip30 ele manda pra uma rua que não é lá mas a gente já sabe onde que é então não tem problema vamos ver ip30 zero r z how does that 120 milhas vamos chegar lá 11 e meia agora a gente já pode começar a pilotar o colega tá aí na frente amarrando as bobinas de papel dele né vou jogar isso aqui pra trás aqui a gente joga tudo pra trás isso aqui a gente vai colocar aqui em cima aqui pra não perder pode desligar aqui tem que parar no poço porque obviamente hoje é segunda-feira os fila da puta usam o caminhão final de semana e não enche o tanque né a gente deixa o tanque cheio mas os corno usa o disco que a gente colocou pra gente trabalhar na segunda e não repõe deixa o caminhão todo sujo por isso que eu coloquei esse jornal aqui que eu dei uma lavada ali lá mas a gente pode pedalar agora a gente pode levar a galera pra turistar eita porra parece que o baque foi feio hein um sai aí fecharam tudo ali ó por causa do acho que bateram dois caminhões lá embaixo vamos cortar por aqui e ver se a gente entra por lá porque foi bem debaixo da ponte ali o povo fica tudo agarrado ali na esperando eles liberarem a gente corta por aqui pronto um caminhão e um carro mesmo lá uma hora uma hora e quinze aqui uma hora e quinze de lá e nisso aí a gente vai comendo só o horário né são quatro horas da tarde carregamento feito fazer o quadro da situação aí pra vocês tem outro tá saindo com as bobinas ali ó lá eu vou no vácuo dele o outro tá abrindo aí a lona dele praticamente eu carreguei aquelas caixinhas ali de de mármore né que vem dentro desse containerzinho aí ó de vinte pés tudo carregado aí com essas caixinhas de mármore que vem indo ó de quanto é parte do mundo né essa que eu tô carregado aqui veio da Índia essa máquina bem estranha aí que tira os containers de cima da dos caminhões né aí ó os skeleys aí da da que é usado para carregar as caixas né um monte de Renaultzinha zerada ali ó as concessionariazinha da Renault deixa eu ver aqui o papel aqui aqui pra que lado que é ME2 vamos colocar aqui já acho que é ali do lado de casa né então ME2 4E F ME2 4E F Commissioner Road esse mesmo 93 milhas vamos chegar lá em torno aí das 6 horas mas eu já vou direto pro pátio né deixa eu dar uma foto daquela da placa daquela empresa ali que é onde um um conhecido meu trabalhava opa vou pegar a calçada ali não esse calçal dá alta pra caramba bom passei desses aqui esse é bom pra aquele pra arrancar para-choque de caminhão né a altura disso aí no chão aí peguei vira aqui a esquerda aqui tem um porto de Felix Toa outro parou lá vai virar a gente já pega e entra agradeço o outro lá que deu a passagem pra gente cheio de empresa de transporte aí com todas elas com placas aí procurando motorista esse daqui esse daqui é o porto de como eu falei né Felix Toa as placas aí indicando aí as velocidades da rodovia lá 60 milhas por hora nesse pedaço aqui né 70 milha nas rodovias normais né nas emes carregado com as caixinhas de mármore e vamos levar com certeza deve ser uma alguma lojinha de de material de construção né geralmente é sempre assim extrude internal transfer não nem vai ser isso também não bom não importa geralmente essa esse distribuidor assim onde a gente carrega assim são atacadistas né e o portozinho deles aí é grande também não é pequeno bastante grande lavou agora hein meu brother tá limpinho hein agilizar pro colega entrar eu posso ficar aqui também aqui que esse aqui da maritime eles andam devagar ah não tem um rotatório aqui tem uma rotatórezinha bem aqui vamos ficar quieto aqui mesmo vi agora o navegador aqui London bom a gente subiu carregado com madeira né que levando aquele pau sadio atrás fomos ali na na cidadezinha com rotelinha ali de Rattelsden descarregamos lá a gente fez aqui 30 milhas né uns 50 que é umas mais ou menos ia estar chegando esse porto aqui e o semáforo ficou amarelo então a gente para aí a gente carregou essas caixinhas aí de mármore né e vamos descer lá pra pra Strud lá pra perto de casa deixa eu ver se eles colocaram o horário aqui mas não tem nenhuma indicação pra que hora que a gente vai descarregar essa manhã isso é em torno das 7 horas da manhã e de lá ele deve mandar a gente pro porto ali pra carregar ferro hoje a maioria dos motoristas tava tudo puxando madeira né acho que hoje deu uma uma saída boa aí na na parte das madeiras né tinha bastante aí segunda-feira correndo solta pra dar aquela animada tem gente que desanima aí com a segunda-feira a gente anima primeiro dia da semana melhor já acabou né já é 4 horas da tarde já né então também dia quase concluído né graças a Deus também com fazer 90 milhas aí pra voltar 90 milhas dá aí cento e 130 quilômetros mais ou menos por aí temperatura fora 10 graus 4 horas e 15 minutos novela pra marcha do clandestino e aí meu brother frajola em side line amanhã a gente faz um vídeo lá saindo do pátio indo lá pra esse cliente lá pra gente ver que de que farinha é feito esse saco né curtiu galera já sabe aquele like fortalecer a amizade nossa aí como sempre pra dar aquela aquela força aí pra dar aquelas inspirações aí pra gente fazer mais vídeos beijo na bunda galera até a próxima e fumo ó e aí e aí e aí e aí Tchau.